Outras histórias de Internacional da Mulher. Viva a Mulher! Desce a vinheta aí, Brad. Hello! Esse programa é dedicado à mulher. A mulher que é a porta do universo. No ventre da mulher saem homens e mulheres. A mulher é a porta cósmica. Se da mulher saem homens e mulheres... Veja, se da mulher saem homens e mulheres... A mulher é duas vezes mais forte. Uau! E merece toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito. Porque, você sabe, né? Nós somos todos uns grandes filhos da mãe. É! Não? Não, não, não. Você se sente ofendido. Filho da mãe. Você é o maior filho da mãe. Pois é. Todo mundo é filho da mãe. E a mãe é a natureza. A mãe é a coisa originária. Né? A mãe vem fazendo isso desde o tempo sem começo. E ela vai fazer isso em direção ao infinito futuro. Você sabe, né? Você sabe, né? É a maneira... Nam-myoho-renge-kyo, de ver as coisas. Então, a gente está celebrando com a mulher todos os avanços até aqui conquistados. Porque o mundo ainda tem muito que avançar nessa direção. É preciso que a gente celebre e comemore hoje e sempre essa Semana da Mulher, né? O 8 de março, essa coisa. Mas que todos os dias isso tenha talidade. Vamos produzir uma sociedade mais paritária nesse sentido, né? Atenção vocês, mulheres. Por favor. Prestem atenção nos filhinhos que vocês estão criando. Porque amanhã eles vão se casar com mulheres. Então, se você pretende melhorar o mundo, melhore seus filhos. E o mundo melhorará sozinho. Ok? A mulher deve ser celebrada, mas tem que ser respeitada não só no Dia da Mulher ou na Semana da Mulher. Mas todos os dias do ano. O canal Budismo Pop, que quando estreou chamava Filosofia Contemporânea e Outras Histórias, estreou no dia 8 de março de 2018. Dia da Mulher. E sabe por quê? Porque foi de propósito mesmo. A gente quis fazer isso. Para deixar essa marca de gratidão já dentro da história do canal Budismo Pop. Ok? Na verdade, a rigor, é uma homenagem que vai se perpetuar enquanto o canal existir. Porque a gente fazendo aniversário do dia 8 de março, a gente celebra junto com as damas, que são as donas de toda a cosmogonia. You know? Mulheres, toda a felicidade a vocês. Todo o respeito. E eu queria homenagear uma entre tantas. E eu vou me lembrar aqui a astrônoma Henrietta Libet, que lá no início do século passado descobriu os cálculos matemáticos, estudando a cefeida dos céus e descobriu como calcular a distância entre a Terra e as estrelas a partir de uma nova abordagem. Henrietta Libet nunca pôde vivenciar o que ela descobriu, porque na época em que ela fez a descoberta, as mulheres ainda não podiam operar os telescópios. Então, a nossa homenagem ao universo feminino, Henrietta Libet, leva para todas as mulheres o nosso carinho. Gratidão. Namio Horenge Kyo. A gente se vê. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.